Líder do campeonato, Cuesta, Cuesta, levantou, Edenilson, subiu, sobrou, vem chute pro gol do Caio, espalma, Fábio! Que isso, meu garoto! Que defesaça do Fábio! Tá aqui curtinho, de novo pro Maurício, já libera, traz, pegou, levantou, na área, subiu, toque do Lindoso, pega de novo, Fábio! Aí, ó, bola pelo alto. Um minuto de agressa. Olha aí, olha a finalização do Caio, ajeitou e pimba, que defesa, que defesaça do Fábio! Essa é pra botar na nuvem, viu, ô Fábio? Tá lá, pelo alto, hein, pelo alto, pro Galhardo, na cara do gol, salva, Fábio! Que defesa, mais uma do goleiro! Ô, Fábio, tá demais, e o Galhardo, hein, rapaz? Eu já tava pensando, cara, sério, quando o Galhardo pegou na bola, eu falei, vai fazer, esse cara tá fedendo a gol. O Bruno pegou, e agora o bonde do Zequinha, olha o Zequinha animadinho, Kelvin entrou na área, bateu pro gol, Daniel defendeu! Vai brincando com o Zequinha, vai brincando, Kelvin levou, levou, foi levando e pimba! E o Daniel defendeu. Trataque com o Palácio, e se manda o garoto, ele vai pra cima no X1, ele é fera, tocou no vazio, Edenilson recebeu, deu um tapa pra tirar o goleiro, voltou, bateu pro gol, explode no Fábio! O Bruno tentou, e se manda, ganhou do Christopher, cruzamento, chega no carrinho! Voltou, pra ele, pra Chedes, sobrou, a bola é boa, Lucas bateu, colocado, espalma, Fábio! Qual é a senha desse roteador, hein, ó, Fábio? Que internet boa é essa, meu garoto? Wi-Fi inteiraço, não passa nada! Foi 0x0, nós tivemos chances de ganhar. Pra vocês verem, que hoje nós nos testamos mais um pouquinho. Foi exigido mais um pouco e a gente deu conta. Então, quer dizer, vamos continuar nesse processo de crescimento, vamos continuar na humildade, na parceria, num grupo todo, vai rodar todo mundo, todo mundo vai jogar, todo mundo é importante. Nós precisamos de todos, tá? E, de novo, eu digo o que eu disse pra vocês outro dia. Se acontecesse um resultado negativo, eu não poderia, por uma questão de honestidade e de justiça com vocês, reclamar de empenho. Com empenho, moçada, vocês são foda, vocês só não sabiam o que era foda, então. Beleza, muito obrigado e vamos já preparar o próximo jogo. Vamos bater, um minutinho aqui, ó. Desculpa, tá saindo chato, tá tudo, parabéns. Todo mundo tem todas as mãos do recado. Mas é que, ó, alguma coisa do que aconteceu no jogo hoje não foi falado? Tudo o que foi falado aconteceu, a gente ia ter chance. A gente ia ter chance. Quantas chances a gente teve pra matar o jogo? A gente tem que fazer os golpes, a gente tem que fazer os golpes, tá bom? Então vamos pensar nisso, tá todo mundo de parabéns. Eu tô satisfeitíssimo com esse um ponto, só que a gente tem que almejar cada vez mais. Hélio, se tu pudesses escolher, né, entre o resultado e a atuação, o que tu destacarias mais nessa partida de hoje? Uma atuação firme defensivamente, uma atuação que já antecipadamente se sabia que o adversário iria nos pressionar, mas que nós teríamos espaços. E destacar a obediência tática e a qualidade do futebol apresentado por nossos jogadores. Tiveram uma partida não só boa no sentido técnico, mas com uma entrega, uma doação que certamente é difícil uma equipe, quando chega a esse nível de concentração e encara a disputa como o São José tem encarado, é difícil ser derrotado. Então nós temos que continuar trabalhando dessa forma, eles continuarem nos dando esse tipo de resposta a cada desafio que é proposto. Bom, a próxima partida vai ser o quinto jogo em 12 dias. É mais difícil de trabalhar dessa forma? Os jogadores que vêm jogando não se tem como praticamente fazer nada em termos físicos, nós temos que postar, mostrar, indicar e com o menor desgaste possível. Nós vamos tentar, dentro de uma sequência de semana, desgastá-los o mínimo possível para que domingo eles tenham condição de jogo. Tem mais três, são mais três decisões, e a gente vai buscar. E comemora, gente, comemora porque é muito difícil vir aqui e nunca aponta. É muito difícil, comemora, comemora mesmo. Gigante, 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 todo mundo gigante, gigante. Bora, 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 bora. Um, dois, três. Agora, nós, que saia do céu, que saia do céu, que saia do céu e que saia do céu e que saia do vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu, ou com a nossa saia de verdade hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que eu pedi. E não deixeis de cair de ação, mas o grau do mal, bem? Abre Maria, cheia de graça, seja composto, desculpa a nós pelas mereces. Bendito ao futuro do nosso Senhor Jesus, Santa Maria, o grande de Deus, rogai para os nossos pecadores. Agora, em agora, a nossa saia do céu. Um, dois, três, três, sete!